Nós vamos descobrir definitivamente o que faz o YouTube recomendar mais os nossos vídeos. E não, não é a quantidade de likes. Não adianta você insistir para as pessoas dizendo dá like para o YouTube distribuir mais os meus vídeos porque esse é o fator mais importante. Não, não é. Existem outros fatores. Eu vou te mostrar aqui, eu fiz uma série de testes. Eu aproveitei alguns vídeos do meu canal e também fiz muita matemática. Só para você ter uma ideia de como eu vou desvendar isso definitivamente para te ajudar a crescer dentro do YouTube, eu filtrei as visualizações do meu canal e selecionei alguns fatores. E você vai começar a entender o que eu estou falando. Presta bem atenção. Os dois fatores que eu considerei os mais importantes e eu fiz testes aqui no canal foi a quantidade de comentários e likes que foram deixados dentro dos meus vídeos. Depois eu montei uma planilha dentro do Excel e fui selecionando os vídeos que tiveram mais comentários acima da média, comentários acima da média e likes acima da média. E assim eu fui descobrindo um padrão. E eu vou te mostrar esse padrão e o que você tem que fazer. Não precisa montar toda essa planilha e esse monte de coisa que eu fiz agora. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer dentro dos seus vídeos sem precisar de planilha para que o YouTube recomende mais os seus vídeos e você ganhe mais visualizações. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui é só para os meus inscritos mais fidelizados, para o meu público que já entende um pouco mais do tipo de conteúdo que eu produzo. Porque só essa introdução deve ter assustado muita gente e boa parte da minha retenção foi embora. Mas para você que ficou até aqui, eu vou te mostrar o que realmente importa. Na verdade, eu já vou te falar agora. O que faz o YouTube recomendar mais os nossos vídeos e assim a gente gerar mais visualizações. E eu estou descartando aqui outros dois fatores que você já sabe e está cansado de ouvir todo mundo falar. Você precisa ter um conteúdo interessante, relevante para o seu público, um nicho bem específico. E aí você cria uma capa bem chamativa com um título intrigante para ganhar clique. Isso é o CTR e esse é o primeiro fator. E o outro fator é depois que você ganhou o clique, você tem que segurar as pessoas dentro do seu vídeo. Tem uma alta retenção. Tá, isso aqui todo mundo já sabe. Só que existem outras coisas que o sistema ou o algoritmo do YouTube vai analisar. E de tudo o que eu analisei, eu descobri que like e comentário na proporção certa vão alavancar as suas visualizações e dá para salvar vídeo ruim. Essa é a verdade. Se você tiver uma retenção baixa ou se você tiver uma taxa de clique baixa, pode compensar este prejuízo, o resultado ruim de uma taxa de clique ruim ou de uma retenção baixa. Dá para compensar isso com muito like e muito comentário, entre outros níveis de engajamento. Aqui eu estou chamando de like e comentário tudo o que é engajamento. É porque existem outros níveis de engajamento, mas a gente não consegue mensurar, não dá para medir. Por isso que eu usei esses dois fatores. Então o que você tem que fazer efetivamente é incentivar o seu público para além de um monte de outras coisas, mas principalmente que eles deixem comentários e likes. E se você chegou até esse ponto do vídeo, esse vídeo aqui eu vou usar para provar a minha teoria. Por isso eu quero muito que você deixe comentário e deixa like, comenta qualquer coisa, clica no botão de gostei. Eu quero que esse vídeo tenha uma proporção acima da média do meu canal de likes e comentários para provar o meu argumento. Eu já tinha feito um outro teste com esse vídeo aqui pedindo para as pessoas só comentarem. Comentarem, provavelmente você participou desse teste porque você é o meu público mais fidelizado e também já clicou no botão de inscrever-se. Você já está inscrito aqui no canal. Mas o mais importante nesse vídeo aqui é o seu comentário e o seu like. Faça essas duas coisas, eu preciso bater recorde. Nesse vídeo eu pedi para as pessoas só comentarem e não deixarem like, nem nada além de visualização e comentário. Esse vídeo, a gente indo lá para os gráficos, ele teve, foi esse vídeo aqui, 12 mil visualizações, teve 963 comentários. Isso aqui, a média do meu canal de comentários é de um comentário para cada 100 visualizações, um comentário e meio para cada 100 visualizações. Mas esse vídeo teve quase 8 comentários para cada 100 visualizações. É praticamente 4 vezes mais. E esse vídeo também teve uma boa proporção de likes. A média do meu canal é de 10 likes para cada 100 visualizações. Para cada 100 pessoas que assistem os meus vídeos, eles deixam 10 likes. E esse vídeo aqui dos comentários ficou praticamente dentro da média. Ele teve 12 likes para cada 100 visualizações. Depois eu publiquei esse vídeo, esse outro vídeo, o poder dos comentários, mostrando que os comentários realmente ajudam muito o seu canal a crescer, ter mais visualizações. Mas eu pedi que as pessoas não deixassem comentários, que elas só deixassem likes. E os resultados foram esses aqui. É esse vídeo que está logo aqui embaixo. Ele teve 5.300 visualizações. Míseros 80 comentários, praticamente a média do meu canal, que é de 1,4, ele teve 1,5. Mas a quantidade de likes foi mais do que duas vezes a média. A média são 10 likes para cada 100 visualizações. E eu tive 24, quase 25 likes para cada 100 visualizações. E o fato é que esse vídeo não desempenhou tão bem quanto o outro. O outro, que teve muitos comentários, desempenhou mais. Só que depois eu fui fazendo uma série de análises. Eu peguei aqui dois vídeos apenas de exemplos, que foram vídeos que tiveram uma média de comentários mais alta do que o normal e uma quantidade de likes mais alta do que o normal. Esses dois vídeos aqui também tiveram resultados incríveis. Eu vou resumir toda essa análise, porque alguns dos meus vídeos que tiveram desempenhos muito bons em termos de comentários e likes, esses dois fatores juntos, um pouco acima da média já era suficiente. E mesmo que eles tivessem uma taxa de clique baixa ou uma retenção baixa, a quantidade de comentários e a quantidade de likes salvou aqueles vídeos. Mas de todos os fatores, os comentários parecem ter um peso significativo. Os comentários conseguem realmente salvar um vídeo que não desempenhe muito bem em termos de taxa de clique e de retenção. Que foi exatamente o que aconteceu com esse meu primeiro vídeo dos testes. Ele teve uma retenção péssima, muito abaixo da média. 1 minuto e 15 segundos abaixo do que o normal do meu canal. Se a gente olhar o gráfico de retenção, o gráfico dele é horrível. O público participou, deixou muito comentário, mas não assistiu o vídeo e isso provavelmente teria prejudicado o engajamento e o alcance desse vídeo. O YouTube olharia e falaria retenção ruim, não vou recomendar porque as pessoas não gostaram do vídeo. Mas como as pessoas participaram ativamente, deixando muitos comentários e praticamente nada de like, a quantidade de like foi dentro da média normal do meu canal, e esse vídeo gerou muitas visualizações. Quando a gente clica em alcance aqui, teve muita recomendação dentro do YouTube. Só para você ter uma ideia, ele teve 154 mil impressões nesse período geral da publicação desse vídeo. Se a gente comparar com outro vídeo, o vídeo que eu pedi só para as pessoas deixarem likes, esse vídeo ficou com uma duração média de retenção bem parecida com o padrão do meu canal. Você vai ver que o gráfico não é tão ruim, apesar de perder muitas visualizações ali a partir dos 5 minutos, mais ou menos. Mas mesmo assim, essa cara minha ficou horrível, eu sei. Vai ter gente comentando aqui embaixo só por causa dessa minha careta dos primeiros segundos do vídeo. Mas essa careta pode ter até ajudado a melhorar um pouco a retenção. Esse vídeo teve muitos likes, mas na hora que a gente clica em alcance, a quantidade de impressões dele foi muito parecida, a taxa de clique dele foi muito baixa, e mesmo tendo boas recomendações, eu não gerei tantas visualizações na mesma proporção. O outro vídeo que teve mais impressões, teve uma taxa de clique um pouco melhor, o engajamento do meu público foi bem maior, e isso gerou mais visualizações, mais recomendações do YouTube. Nesse vídeo que você está assistindo, eu quero provar todos esses argumentos, mas quando a gente olha os números, e eu fiz uma análise bem completa com algumas centenas dos meus vídeos, por isso que tem aquela planilha de Excel, e de vez em quando eu faço algumas planilhas para analisar o desempenho em termos de taxa de clique, a quantidade de inscritos que eu estou ganhando por vídeo, para saber quais são os vídeos que geram mais inscrições do meu canal, ou até os vídeos que tem uma retenção acima da média, para eu aplicar as mesmas estratégias. Só que o que eu tenho observado, quando eu faço essa análise de likes versus comentários, os vídeos que proporcionam uma quantidade de like e comentário acima da média, ou seja, as duas coisas funcionando juntas, eu tenho muito mais recomendação do YouTube, mesmo que a minha taxa de clique seja baixa. Alguns dos meus vídeos tiveram taxas de clique na ordem de 2,5%, mas mesmo assim eu tive muitas visualizações e muitas recomendações. A quantidade de impressões, a quantidade de vezes que o YouTube mostrou o meu vídeo para mais pessoas, foi bem acima da média também. O fator engajamento é o fator mais importante. Não adianta você ter taxa de clique alta e uma retenção alta, se o seu público não engajar com o seu vídeo, não engajar com o seu canal. E é claro que existem muitos outros sinais de engajamento. A quantidade de vezes que a pessoa volta para assistir o seu vídeo, se ela fica indo e voltando em partes específicas do seu vídeo, se ela parte desse vídeo para assistir uma playlist ou algum outro vídeo do seu canal, clicando no card, na tela final, em algum link na descrição ou na área de comentários dos seus vídeos, ou seja, você segurou essas pessoas por mais tempo dentro do seu canal como um todo. E é claro, salvar esse vídeo para assistir mais tarde. Compartilhamento tem um peso gigantesco. O problema é que dá para mensurar a quantidade de compartilhamentos. Isso aparece no nosso painel do YouTube Studio. Quando você vai para uma análise um pouco mais avançada, dá para você clicar aqui e adicionar a opção de compartilhamento. E aí dá para saber quantas vezes algum vídeo foi compartilhado. E é claro que o fator compartilhamento vai gerar mais visualizações e é um sinal extremamente poderoso de engajamento, porque você está trazendo pessoas de fora da plataforma e o seu vídeo está indo além do YouTube. E com toda certeza existem sinais, porque o próprio YouTube, a equipe do YouTube já nos informou que existem mais de 80 bilhões de fatores e sinais que o algoritmo consegue analisar do comportamento do público, do espectador, enquanto ele assiste o seu vídeo. Só que boa parte desses números a gente não tem acerto. Na verdade, a gente só tem acesso a uma ínfima parte, a quantidade de comentários, likes, salvamentos, compartilhamentos, essas coisas, retenção do vídeo, taxa de clique. Mas o que extrapola tudo isso, nós não temos acesso. Mas olhando para os números objetivamente, dá para saber que tem um peso extremamente significativo você incentivar as pessoas a comentar e deixar like. Não adianta ter só um fator de engajamento, não adianta ter só taxa de clique e retenção. É claro que isso é muito importante, porque você só vai conseguir comentário, like, inscritos, compartilhamento, se as pessoas assistirem os seus vídeos por uma quantidade significativa. Se as pessoas abandonam os seus vídeos logo nos primeiros segundos, ninguém vai compartilhar, deixar like, comentar, nada disso. As pessoas vão embora e aí o sistema do YouTube vai mostrar e vai provar que aquele vídeo realmente é ruim. Por isso que eu tirei logo isso da mesa. A gente já sabe que é importante ter uma alta retenção. Agora, depois que você ganhou a atenção do seu público, incentive as pessoas a engajarem com o seu vídeo de alguma forma. Melhor ainda se for deixando like e comentário. Só o like, o like sozinho, sem outro nível de engajamento, não tem peso. Ele não é o mais importante, ele não é o mais significativo. Na verdade, ele nem é tão pesado assim. O que tem peso para o algoritmo hoje, na hora que a gente coloca na balança comentário e like, comentário é infinitamente mais poderoso do que o like. Se você puder focar em uma estratégia de engajamento, que seja as pessoas deixando comentários. Incentive as pessoas a comentar qualquer coisa dentro dos seus vídeos. Bole estratégias dentro do seu roteiro para as pessoas comentarem alguma coisa e interagirem com o seu conteúdo. Eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, sobre incentivar comentários. Eu vou deixar uma série de outros vídeos aqui na tela se você quiser dominar o YouTube e ganhar mais visualizações. Porque no fim, o que a gente quer é mais visualizações. Eu preciso do seu comentário e do seu like nesse vídeo para provar o meu argumento. E vai lá assistir esses outros vídeos aqui para ganhar mais visualizações. Eu tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se. Eu espero você. Até a próxima.